O amor de Cristo me constrangeu, pois quando eu pecava por mim morreu Vida eterna, amor sem limites, poder de filho me concedeu Que amor é esse que salva o injusto? Ele é substituto, minha pena sofreu Pagou por meu pecado, sofreu a minha dor, me fez abençoar, ele é o meu salvador Pagou por meu pecado, sofreu a minha dor, me fez abençoar, ele é o meu salvador O amor de Cristo me constrangeu, pois quando eu pecava por mim morreu Vida eterna, amor sem limites, poder de filho me concedeu Que amor é esse que salva o injusto? Ele é substituto, minha pena sofreu Pagou por meu pecado, sofreu a minha dor, me fez abençoar, ele é o meu salvador Pagou por meu pecado, sofreu a minha dor, me fez abençoar, ele é o meu salvador Pagou por meu pecado, sofreu a minha dor, me fez abençoar, ele é o meu salvador Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a casa estava sobre ele e pelas suas visitaduras foram sarados Substituto, minha pena sofreu Pagou por meu pecado, sofreu a minha dor, me fez abençoar, ele é o meu salvador Ele pagou por mim, também me resgatou Ele é o meu salvador, me fez abençoar, ele é o meu salvador Pagou por meu pecado, sofreu a minha dor, me fez abençoar, ele é o meu salvador Pagou por meu pecado, sofreu a minha dor, me fez abençoar, ele é o meu salvador Pagou por meu pecado, sofreu a minha dor, me fez abençoar, ele é o meu salvador Ele é o meu salvador Ele é o meu salvador